Duas comissões se reúnem nesta segunda-feira. Às seis da tarde, a Comissão de Infraestrutura faz mais um debate sobre investimento e gestão logística no país. O foco é a aviação regional, os problemas e políticas públicas voltadas para o setor. Lançado em dezembro do ano passado pela presidente Dilma, o programa de investimento em logística prevê a aplicação de mais de 7 bilhões de reais para ampliar e fortalecer a aviação regional. Às dez da manhã, tem reunião da Comissão de Juristas, criada pelo Senado para rever o Código Comercial. Essa comissão, formada por 19 especialistas, foi criada em maio deste ano e tem até novembro para apresentar sugestões ao Senado.